Onde eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Só passarinho que voa Só passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa A menina que eu estou amado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Estou vendo que vai virar confusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia linda e meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela É da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela É da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto até tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela É da cintura pra baixo E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Dobrar tudo pra dentro E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto é tudo pra dentro E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto é tudo pra dentro E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu boto é tudo pra dentro E o nosso convidado no dia do casamento Ela sabe o meu nome Eu boto é tudo pra dentro Eu quero ter os seus carinhos Eu quero ter os seus beijos Não me deixe sozinho Ela sabe o meu nome Tem o meu telefone Tem o meu telefone Mas não quer me ligar Eu quero ter os seus carinhos Eu quero ter os seus carinhos Eu quero ter os seus beijos Não me deixe sozinho Eu quero ter os seus carinhos Seu delegado prenduta deu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenduta deu Ele pegou a minha irmã Toda moça da cidade Já tem medo do Tadeu Ele é um animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Vem que eu avisei pra ela Tem cuidado com o Tadeu Seu delegado prenduta deu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Toda moça da cidade Já tem medo do Tadeu Ele é um animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Vem que eu avisei pra ela Tem cuidado com o Tadeu Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã Seu delegado prenda o Tadeu Ele pegou a minha irmã 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 das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar Sem o seu amor E pra sempre ser O seu só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir Mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu amor E pra sempre ser O seu só Não vá Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir Mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu amor E pra sempre ser O seu só Não diga adeus Eu tenho Eu tenho Os 10 mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os 10 mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar dentro do olho dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo pra derrubar avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser um novo mau e era um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora ao sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repite a dose se sentir que ela gostou Na hora que ela lhe chame do meu amor Se é de um toque ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar Que sempre é até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar e o décimo Deixa de esperar Os 10 mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os 10 mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter jeitinho 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 Tem que ter jeit O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoa o meu coração A luz da cidade acesa Cariando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar No golo de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com a minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoa o meu coração Não ligue se eu não te ligar Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado A gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer Essa indiferença que me mata É a sua indiferença Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outro fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata E me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Telefona Telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata É a sua indiferença Que me mata É a sua indiferença Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outro fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua falta Meia-noite, meia-noite Tô aqui pensando nela Quantas flores que morreram Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá Nunca me entenderá Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Eu não falo mais Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome A vizinha muito séria Contou pro marido dela Ele muito ensumado Na hora virou uma fera Mais forte que um pé de vento Mais forte que um leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Uma peixeira nascida E um baita trindar na mão Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o ferro engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canário É quase que eu fui pro relém Ai meu Deus eu não cantei A mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o ferro engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canário É quase que eu fui pro relém Ai meu Deus eu não cantei A mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem-vergonho ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem-vergonho ainda usou meu nome Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluzia o olhar Parando o tempo, o sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave que horteira Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave que horteira Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluzia o olhar Parando o tempo, o sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave que horteira Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave que horteira Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluzia o olhar Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo A mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais O sanfoneiro no forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar do dedo, a mulherada chia Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Tocando o sanfoneiro faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita, se ele tirar do dedo A mulherada grita Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulher lá gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar E vou meter o dedo só pra ver você gritar Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom Não para nem pra beber Quando o sanfoneiro faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita Se ele tirar o dedo A mulherada grita Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar Eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar E vou meter o dedo Só pra ver você gritar Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Esta é a mais nova música de Vicente de Paula Deixa meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Foi você que foi embora Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Foi você que foi embora Deixa o meu cavalo andar Ela falou que eu estava velho Que não prestava mais pra nada Quando me viu com uma novinha Ela ficou alucinada Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Ela agora quer voltar Só pra me atrapalhar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Ela agora quer voltar Só pra me atrapalhar Quando estava comigo Só queria me humilhar Agora que estou feliz Ela quer me atrapalhar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Ela agora quer voltar Só pra me atrapalhar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Ela agora quer voltar Só pra me atrapalhar Quando estava comigo Quando estava comigo Só queria me humilhar Agora que estou feliz Ela quer me atrapalhar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Foi você que foi embora Deixa o meu cavalo andar Foi você que foi embora Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Foi você que foi embora Deixa o meu cavalo andar Pouco Pouco Se você quiser pode ir embora Não suporto mais, é só briga toda hora Você tem a mania de querer me dominar E toda hora mexe no meu celular Se você quiser pode ir embora Não aguento mais, é só briga toda hora Você tem a mania de querer me dominar E toda hora mexe no meu celular Você diz que me ama, mas é obsessão Briga sem motivo e sem ter razão Sempre me humilha e me joga no chão Você é desamado e não tem coração Se você quiser pode ir embora Não suporto mais, é só briga toda hora Se você quiser pode ir embora Não suporto mais, é só briga toda hora Não suporto mais, é só briga toda hora Não sou parto mais, é só briga toda hora Não sou parto mais Eu sei que você quer me amar, mas tem medo Eu te conheço pelo jeito de olhar Quer se entregar, mas tem medo Tem medo de poder se machucar Somos amigos há tanto tempo Tanto tempo que nem vimos o tempo passar Se te quero e tu me queres Por que não se entregar? Quantas vezes me dissestes Que eu era tudo pra ti Tantas vezes eu te disse Você é tudo pra mim Um amor tão lindo assim Deve continuar Se te amo e tu me amas Vamos ser felizes Deixa as águas rolar Eu sei que você quer me amar, mas tem medo Eu te conheço pelo jeito de olhar Quer se entregar, mas tem medo Tem medo de poder se machucar Somos amigos há tanto tempo Tanto tempo que nem vimos o tempo passar Se te quero e tu me amas Se te quero e tu me queres Por que não se entregar? Quantas vezes me dissestes Quantas vezes me dissestes Que eu era tudo pra ti Tantas vezes eu te disse Você é tudo pra mim Um amor tão lindo assim Deve continuar Se te amo e tu me amas Vamos ser felizes Deixa as águas rolar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti